Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Ana e eu já vou deixar uma dica logo aqui no começo do vídeo. Se você gosta de conteúdo relacionado à vida nos Estados Unidos, então você precisa se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, porque eu sempre vou trazer muita coisa legal pra vocês direto aqui dos Estados Unidos, tá certo? Deixa também já o like pra ajudar o canal, beleza? Então vamos lá pro vídeo? Então, gente, como vocês podem ver, o vídeo de hoje é sobre o unboxing da Ninja Food. Ela é uma panela, é 14 em 1, ela é uma panela de pressão, ela também é air fryer, ela cozinha no vapor, ela pode assar um frango inteiro e algumas funções você consegue fazer em conjunto. Então, bora lá abrir essa caixa comigo? Então, gente, vou abrir aqui o latre, a fita, né, em cima da caixa aqui. Certo. Vamos lá ver o que tem primeiro aqui. Manual, tá? Vem um livro também, como vocês podem ver, um livro de receitas. Receitas e algumas dicas também de como usar, correto? Então, isso é bem interessante. Vou deixar aqui de lado. Vamos lá ver o tipo de cabo dela, tá? Com esse tipo de entrada, vocês conseguem ver aí? Tá. Vamos lá. É bem grande a caixa, a panela também é bem grande. Vamos ver como é que eu vou tirar aqui pra ir mostrando pra vocês. Vamos lá. Ah, aqui são as prateleirinhas, né, pra cozimento em conjunto, como eu havia falado pra vocês. Já vou mostrar pra vocês esse aqui. Nossa, ela é muito grande, gente. Muito grande. E pesada. Desculpa o barulho aí, não sei como é que tá saindo o áudio nesse vídeo. Vamos encerrar aqui a caixa. Deixa eu ver se não tem mais nada. Não, aqui não tem mais nada. Então, vamos lá. Vou deixar aqui de lado. Vou mostrar pra vocês. O tamanho da canela. Gente, tá bem embalado. Estão aí acompanhando junto comigo. Toda a abertura. Nossa, ela é muito grande. Aqui são as funções que eu havia falado pra vocês, né? De air fryer, pressure, panela de pressão e também assar um frango, por exemplo. Você só consegue abrir se tiver nesse lado. Nossa, ela é muito grande. Virar pra vocês. Ver como funciona aqui a parte de aquecimento dela. Aqui vem a cestinha air fryer, tá? Uma cestinha, dá pra fazer batata frita, enfim. Tem que fazer bastante coisa aí no air fryer, que vocês estão acostumados a fazer no air fryer. Aqui é a parte da panela mesmo. Ela é uma cerâmica, por dentro. Tá vendo? Ela é o tamanho XL, ela é a maior que tem, tá? Dentro ela tem aqui, o máximo é 24 copos. Ela tem as medidas dentro dela, não sei se dá pra vocês verem no vídeo. E é isso. Aqui vocês conseguem... Deixa eu ver se consigo montar isso aqui pra vocês. Vocês conseguem fazer... Vocês podem estar cozinhando, por exemplo, um macarrão aqui embaixo. Um brócolis com legumes aqui no vapor, envolvido com papel alumínio, por exemplo. E na parte de cima você ainda consegue, por exemplo, fazer um... Grelhar um frango, tá? Então você consegue utilizar aí três opções ao mesmo tempo dentro da panela. Desde que elas possam ser feitas em conjunto, certo? Então, gente, é isso. Aqui ela tem o pino de pressão dela. Vou ver se eu consigo mostrar no vídeo pra vocês. Toda ela, como ela é bonita. Ela tem essa parte black piano aqui na frente. Ó. Tem essas partes onde você apoia pra pegar. Tem todos esses respiros aqui da panela. Atrás aqui é o depósito de gordura dela. Então, quando você faz alguma comida que precisa ser retirada a gordura, ela vem pra esse depósito aqui. Depois você tira e lava. Isso é super fácil de fazer. É isso, gente. Deixa aí o seu like no vídeo. E já faz um comentário. O que vocês acham? Vocês querem ver um vídeo de eu cozinhando nela? O que vocês querem ver eu cozinhando? Escreve aí nos comentários, beleza? Quero receber os comentários de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica atento aí pro próximo vídeo, que a gente vai trazer bastante coisa aqui da vida dos Estados Unidos, tá certo? Tchau.